Alô papai, alô mamãe, chega pra cá o presente especial da criançada, tá garantido aqui na loja. Vamos entrando, vamos aproveitando e economizando de verdade por aqui. Sempre os menores preços você vai encontrar aqui, gente. Nesse mês das crianças, preparamos muitas novidades, muitas ofertas pra você presentear o seu baixinho. Vamos lá! E aí, o que você tá esperando que não veio ainda? Você não vai deixar a criançada sem presente, né? Já compra pro filhão, pra filhona, pro sobrinho, pro netinho, pra criançada toda. Vem pra cá, vem pra nossa loja, não deixa pra depois. Eu tô esperando...